Alô, alô, macramigos! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Liz e tô aqui pra te ensinar a macramê do absoluto zero. Então, se você ainda não tá inscrito, não perde mais tempo, já clica aqui embaixo no botãozinho pra poder se inscrever, já ativa todas as notificações e fica de olho pra não perder o próximo vídeo. Combinado? Então, prepara suas linhas e vem comigo! Vamos começar pegando 6 fios de 4,5m e fazer um punho de rede. Então, aqui eu vou medir mais ou menos aonde ele vai iniciar e terminar. Vou marcar aqui aonde eu vou começar o meu punho de rede, pegar mais um fio com aproximadamente 1,5m, deixa uma pontinha desse fio sobrando na parte de baixo e vamos começar a enrolar ele ao redor de todos os outros 6 fios de 4,5m. E continue enrolando o fio até ficar com aproximadamente 20cm de comprimento. E continue enrolando o fio até ficar com a cabeça do meu punho de rede. Quando esse fio que nós enrolamos chegar a 20cm, vamos unir a parte do início e do fim. Pega mais um fio com aproximadamente 70cm de comprimento, deixa uma pontinha sobrando na parte de cima, na parte de baixo a gente vai fazer uma alcinha e o restante desse fio nós vamos enrolar ao redor de todos os outros. E aqui você pode dar quantas voltas preferir com esse fio, eu vou fazer mais ou menos 7 voltas. Para finalizar o restante do fio que sobrou, nós vamos passar por dentro daquela alcinha que deixamos lá. No início, na parte de baixo. E aí é só puxar a pontinha do fio que nós deixamos sobrando na parte de cima, até o nozinho ficar bem preso no meio de todo o fio que a gente enrolou. Caso você ainda tenha ficado com dúvidas nesse nó, já tem o tutorial dele aqui no canal. Depois de fazer o nó falcaça ou nó escondido, como ele também é conhecido, vamos cortar todos os fiozinhos menores. Desses 12 fios que nós vamos utilizar para fazer o trançado, vamos separar dois para a direita e dois para a esquerda, todos os outros vamos deixar na parte do meio. Vamos trazer os dois fios do lado esquerdo por cima dos fios do meio e vamos formar uma alcinha com ele ali do lado direito. Os dois fios da direita vêm por cima em direção ao lado esquerdo, passa para trás e a gente puxa por dentro da alcinha que foi formada ali do lado direito. E aí é só ajustar o nó. Vamos repetir os mesmos passos, os dois fios da esquerda vêm por cima dos fios do meio formando uma alcinha. Os dois fios da direita vêm por cima em direção ao lado esquerdo, passa para trás abraçando todos os outros fios e puxa por dentro da alcinha que foi formada do lado direito. E aí é só ajustar o nó. Novamente vamos trazer os dois fios da esquerda por cima dos fios do meio formando uma alcinha com ele no lado direito. Os dois fios da direita vêm por cima, passa para trás abraçando todos os fios e a gente puxa ele por dentro da alcinha que foi formada do lado direito. E continua repetindo os mesmos passos até o seu trançado ficar com aproximadamente 20 cm de comprimento. Para o próximo passo eu vou virar o trançado ao contrário e fazer mais uma vez o nó escondido iniciando aqui na parte de trás. E aí E aí E aí E aí E aí Depois desse nó escondido vamos medir. Eu vou fazer aproximadamente 30 cm de comprimento e separar 3 conjuntos de 4 fios cada um. Nesse primeiro conjunto de 4 fios vamos começar fazendo uma vez o nó plano que caso você ainda não saiba fazer já tem tutorial dele aqui no canal também. E a seguir vamos fazer uma variação do nó plano que eu também já ensinei aqui no canal. O fio da esquerda vem por baixo do primeiro fio, por cima do segundo, o da direita vem por cima dele, passa para trás e a gente vai puxar entre o espacinho dos dois fios do meio. Para a segunda parte desse nó vamos trazer o fio da direita por baixo do primeiro fio, por cima do segundo, o da esquerda vem por cima dele, passa para trás e a gente puxa entre o espacinho dos dois fios do meio. E aí Vamos continuar alternando os lados, iniciando uma vez do lado esquerdo e uma vez do lado direito. Então para a próxima parte vamos trazer o fio da esquerda por baixo do primeiro fio, por cima do segundo, o da direita vem por cima dele, passa para trás e a gente puxa entre o espacinho dos dois fios do meio. E continua repetindo esses mesmos passos até o seu trançado ficar com aproximadamente 12 cm de comprimento. E para finalizar essa parte do trançado vamos fazer o nó plano mais uma vez assim como a gente fez ali no início. Repete todo esse processo nos outros dois conjuntos de quatro fios. E aí 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 Amém. Depois de finalizar o trançado nos três conjuntos de fios, vamos medir aproximadamente 25 cm de comprimento. Pega mais um fio de aproximadamente 70 cm de comprimento e novamente vamos fazer o nó escondido. Corta as duas pontinhas do fio que sobraram. Para finalizar eu vou medir aproximadamente 40 cm de comprimento e acertar as pontinhas, mas se você preferir pode deixar menor também. E tá pronta mais uma linda mesinha suspensa ou suporte de plantas em macramê. Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like, escreve para mim nos comentários o que mais você gostaria de ver por aqui. E eu tô te esperando no próximo vídeo com mais um tutorial. Beijinho, beijinho e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!